Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marley, gente, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra atualizar vocês sobre os números de produção que está rolando lá na fábrica da Bajaj, meus amigos, eu sei que eu tenho recebido muitas perguntas aqui no canal pra atualizar vocês sobre a produção das motos, de como que está a fábrica, né, como que está o andamento ali da fábrica da Bajaj, porque muitas pessoas foram até as lojas comprar os modelos da marca e não acham pronta entrega em algumas lojas, tá, meus amigos? Não são todas, já quero deixar claro, tem várias lojas que trabalham a pronta entrega, mas tem muitas lojas que não tem essa possibilidade. Lógico que alguns modelos não tinham como trabalhar a pronta entrega, porque realmente não tinham aqui no mercado nacional como a Dominar 160 e algumas lojas não estavam tendo acesso na Dominar 200 também. Então nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês como que está o termômetro de toda a produção da Bajaj lá em Manaus, então eu te convido a ficar nesse vídeo, senta o aço no like e também, se você precisar de um seguro, corretor Santana, aqui na descrição tem o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que vai ir pelo Garage Notícias, beleza? Isso é um vídeo mais rápido, informativo, direto ao ponto, então vale muito a pena, peço pra que você fique até o final, pra você entender todo o panorama que está se desenrolando aqui no Brasil, beleza? Então bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site da Abraciclo com o PDF oficial desse órgão brasileiro, que regula toda a produção que acontece lá em Manaus, tá meus amigos? Então aqui a gente já consegue ver que a Bajaj já está inscrita na Abraciclo desde o ano passado, e agora a gente consegue acompanhar passo a passo toda a produção da fábrica aqui no Brasilzão. A Dominado 250, pra vocês terem uma ideia, no primeiro mês de lançamento ela teve 259 unidades fabricadas, tá? Eu não consigo dar mais zoom do que isso, mas eu vou explicando pra vocês ao decorrer do vídeo, beleza? Então como vocês estão vendo aqui, logo abaixo de mim, vocês estão vendo aqui o mês de agosto, tá meus amigos? Aqui ó, bem casseta, ficou bem grandona, está no mês de agosto com 179 unidades da Dominado 250 que foram produzidas em Manaus, tá? 259, e em agosto teve 179 unidades, tá bom? Mas o que chama muita atenção na produção da Bajaj é como eles equilibraram os números justamente no mês de agosto, e pelo que tudo indica, a Bajaj recebeu um carregamento muito grande pra dominar 160 no mercado brasileiro, porque no mês de agosto ela emplacou mais do que o ano inteiro, que emplacou não, produziu mais do que foi produzido o ano inteiro aqui no mercado brasileiro, tá? Em julho, pra vocês terem uma ideia, foi produzida apenas 66 unidades, mas no mês de agosto de 66 teve um salto pra 328 unidades da Dominar 160. Então a galera que tá esperando a Dominar 160 chegar nas lojas, eu acho que vai ser 30, eu acho que mais de 30 lojas até dezembro, já vai estar chegando nas lojas, tá meus amigos? Foi muita Dominar 160 produzida, então não tem desculpa agora, né? Vamos fazer uma conta básica aqui de quantas motos dá por loja de Dominar 160? 328 dividido, se eu não me engano, tem 27 lojas atuante, tá bom? 27 lojas dá 12 unidades por loja, se for distribuída nessa soma total aí. Então é muito a Dominar 160, foi produzida bastante Dominar 160. E no já pra Dominar 200 já subiu, olha como que ficou equilibrado essa produção lá em Manaus, foi o maior número já registrado no polo da Bajaja lá em Manaus, com mais de 1.100 unidades produzidas. E a Dominar 200 produziu 198 unidades no mês de agosto, junto com a Dominar 250, que teve uma produção de 179 unidades. Agora, a Dominar 200 já teve um salto de produção muito grande pra 477 unidades fabricadas somente no mês de agosto, ou seja, totalizando, a fábrica tem na bagatela de 1.182 unidades produzidas somente no mês de agosto, totalizando 4.706 unidades. Então esse vídeo foi mais rápido, né? Só pra entregar informação pra vocês sobre a produção da Bajaja. A fábrica, aparentemente, pelo que os números nos mostram, ela está todo vapor, trabalhando legal, e vai produzir muitas unidades até o final do ano. Lembrando que a Bajaja está com a promessa de, até dezembro, ter mais ou igualar a meta de 30 unidades de lojas até o final do ano. Vamos esperar pra ver, porque a produção das motos está com um número bem interessante de olho aqui, e foi um salto muito grande, viu, meu amigo? Foi um salto muito grande, mais de 1.100 unidades produzidas em um mês lá pela Bajaja, em Manaus, tá? Lembrando que tem lançamento pra chegar até o final do ano, ou no começo do ano que vem, estamos na expectativa de chegar a NS400. A gente já viu aqui que esse mês já teve um aumento na produção, então você pode ver que eles estão meio que se preparando, né? Eles estão ali se adequando ainda, porque muitos processos demoram um certo tempo pra entrar na sua perfeita sincronia, né, meus amigos? Isso é fato. Mas nós podemos ver através dos números que a Bajaja já está correndo atrás do prejuízo, beleza? Mas a Bajaja também tem algumas questões na questão de fornecimento de peças que algumas lojas não estão tendo acesso com uma certa facilidade, tá? Mas algumas lojas têm muita peça de estoque, mas outras não. Eu acho que isso é decorrente da própria equipe, né, que compõe as lojas, né? Então, pra vocês terem uma ideia, né? Na Triple de Campinas, você pode ir lá perguntar qualquer peça que tem. E pra você ter uma ideia, um filtro de óleo em Campinas, a Dominar 400, por exemplo, é R$21,00. E tem a Pronto e Trane. Beleza, meus amigos? Tamo junto, beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Esse número já é um preparativo para ir nesse 400. Será ou não? Já é um preparativo? Comenta aí o que vocês acham. Tamo junto, beijo no coração. E vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. E fui! E vejo vocês no próximo vídeo.